não até eu porque eu cheguei eu cheguei mas eu cheguei e com seis meses eu tava muito ruim não aguentava viajar não tava aguentando nem pentear o cabelo Oi não eu não aguentava nem pentear o cabelo que eu cansava eu não pergunta liga para você ver é muitas vezes eu chegava e sentava lá os lábios pretinho não era nem roxo tá era preto sabe o sangue do médico falou para mim se você não conseguir esse coração nem um ano de vida você vai ver se ele tem mais é verdade eu não tava conseguindo tomar banho que eu cansava demais para passar o sabão não cansava para andar fez assim eu sei que eu tive carro assim mas eu nunca fui para o sindicato de carro e chegou um ponto antes de eu aposentar sabe que que eu não conseguia não aguentava mais subir aquela ladeirinha que tem ali da casa de Lique para casa aquela rua ali ó não aguentava subir ali não não tá não tá chegando preta lá ver claro e é tá tava ruim tava ruim demais eu não faço transplante já tinha ido a ele também sabe pergunta para ela que você vê eu ficava roxinha eu passava lá às vezes eu chegava ela passava lá os lábios chegaram preto roxo mesmo e é chagas tudo para você dia eu quero chagas é e é e é E aí e e e é é mas é que tem Tem uma prima minha que fez Ela mora em Januária Ela tem 12 anos E ela era novinha Quando ela fez E tem 12 anos já Ela ficou boazinha Era Hoje não Hoje não tá difícil mais dar Você precisa ver É rapidinho, chama Mas você sabe o que foi também? Eu acho que depois da morte de Gugu Que eles doaram todos os órgãos dele Daí pra cá melhorou muito Viu? Eu fiquei 6 Eu fiquei 6 meses Eu fiquei 6 meses na pila Só Ele tinha quantos anos? Pois é E ele Ele sentia dificuldade pra dormir? Ele sentia falta de ar? Eu nunca Nós sentia demais também Eu nunca senti das É igual não Não era assim também Às vezes não levantavas Pois é Eu admitia né Não era assim também E aí Pois é Morreu tão novo E naquela época lá Era mais difícil Não é Nass? Hoje tá mais fácil É É É É É É